Mais de dois meses após o início da ocupação na Avenida Raja Gabalha, fica ali no bairro Gutierrez, limite das regiões Oeste e Centro-Sul de Belo Horizonte, onde fica o comando da 4ª Região Militar do Exército. Hoje, mais de dois meses depois, agentes da Prefeitura de Belo Horizonte desmontam neste momento acampamento de um grupo que protesta contra a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a consequente derrota de Jair Bolsonaro nas urnas. A gente precisa lembrar que os manifestantes foram dispersados um dia depois de um fotógrafo do jornal Hoje em Dia ser agredido enquanto trabalhava na cobertura do ato. Teve mais agressão por lá nesta sexta-feira. Oswaldo Diniz acompanha tudo pra gente desde o início da ação da Prefeitura, tá ao vivo do local pra trazer as informações pra gente. Oswaldo, boa tarde. Alessandra Mendes, boa tarde pra você, boa tarde também, João Felipe Loli. Boa tarde. Agora, uma hora mais seis minutos, voltamos a falar daqui da Avenida Raja Gabalha, onde amanhã praticamente boa parte dela foi tomada por altos picos de tensão. Essa ocupação foi desfeita, as barracas foram levadas, uma ação conjunta da política urbana da Prefeitura de BH, com o subsecretário de fiscalização, Procuradoria-Geral do município, BH Trans e também Guarda Civil Municipal. Chegaram aqui por volta de 10h30, 10h40 da manhã e aí foram retirando as barracas. Começou já com um cenário até assustador, porque alguns dos manifestantes abraçaram-se as barracas, chorando, pedindo ajuda, outra pessoa rezando e ali tiveram de usar a força pra conseguir separar essa pessoa e começar a desmontar as barracas. Primeiro as barracas do sentido Bega Shopping, todas colocadas em um caminhão. Depois as barracas no sentido centro, daqui da Avenida Raja Gabalha, em frente à quarta região do Exército. Tudo caminhando inicialmente de uma forma um pouco mais controlada. Só que quando os manifestantes perceberam que essas barracas seriam retiradas, eles deitaram no meio da avenida, vale lembrar que já havia um trecho aqui interditado, um desvio no quarteirão de baixo para os veículos, então não passava nada, mas eles deitaram para impedir a saída desses caminhões. Houve um processo muito lento para que houvesse uma negociação e no fim das contas não houve negociação. Até um oficial do Exército veio aqui fora, conversou com os manifestantes, dizendo que eles poderiam seguir os caminhões para acompanhar onde esses pertences, esses materiais seriam deixados e cada um retirar aquilo que é seu. Mesmo assim, grande maioria ficou irredutível, muitos deitaram no chão, como eu disse, e aí o momento tenso, porque os caminhões estavam no sentido centro e aí foram para o sentido BH Shopping, passaram aqui pelo canteiro central. A Guarda Civil Municipal teve muito trabalho nesta manhã, muito controle emocional também, fez um cerco para que o caminhão passasse, só que as pessoas continuaram deitando no chão. A gente tem as imagens desse cenário assustador e aí as pessoas sendo retiradas à força mesmo, porque se não fossem retiradas, os caminhões não conseguiriam sair. Caminhando, a revolta foi tomando conta quando eles perceberam que os caminhões saíram com todos os materiais. E aí vem o momento que só engrossa esse filão de desrespeito ao trabalho da imprensa. Você mesmo, Alessandra, citou que ontem um fotógrafo foi agredido e aqui também tivemos cenas brutais de agressão contra colegas da imprensa. Começou com um colega da TV Bandeirantes, que estava filmando, chegou uma pessoa dizendo que ele não poderia filmar, a pessoa deu um tapa, a mulher deu um tapa no material dele, caiu no chão, quebrou. Também um colega do tempo, que estava com câmera, foi proibido de filmar, os ânimos ficaram exaltados e aí um colega, um repórter do tempo, foi jogado no chão, deram chutes nele, ameaças, a coisa ficou muito, muito pior. Por exemplo, o que aconteceu ontem, do que felizmente o fotógrafo está bem, já conversei com ele, está indo agora ser ouvido pela polícia civil, passou a noite no hospital, porque teve essa observação em função dos ferimentos da cabeça, mas passa bem. Agora aqui uma situação meio coletiva, uma fúria coletiva, em que uma pessoa puxou o filão e as outras foram na toada, agredindo colegas da imprensa. Eu vi a imprensa ser hostilizada aqui todo o tempo, todo o tempo, com ameaças, todo o tempo com ameaças, enfim, uma situação um tanto quanto dramática e desrespeitosa. Nesse momento, ainda há manifestantes, os materiais foram retirados, como eu disse, mas o trânsito continua muito complicado aqui na Raja Gabalha, porque eles não saem. A Guarda Civil Municipal está aqui, a gente percebe BH Trans também, a gente está dentro de um carro um pouco mais afastado, até para poder fazer o trabalho com tranquilidade. Chove neste momento, mas há um grande congestionamento nesse trecho, porque mesmo com as barracas desmontadas, os manifestantes não saem e continuam concentrados ali em frente à 4ª Região Militar do Exército. Alessandra. Obrigada, Osvaldo, pelas informações, um detalhamento de tudo que ocorreu aí desde o início da manhã e vendo as imagens que você que está no YouTube pôde acompanhar com a gente, já estão no Instagram da Itatiaia, Itatiaia desde cedo lá com o Osvaldo, a Nays também atualizando a gente com essas imagens. Loli, eu penso em uma coisa que está acontecendo ali na Raja nesse momento, que é crime, né? Aliás, crimes no plural, porque a gente tem ali, crime sendo cometido com relação a patrimônio, né? Por isso tinha fiscais da Prefeitura ali, para retirar as coisas que estavam no meio da rua há dois meses, né? Com uma tolerância que a gente não vê acontecendo com outros protestos de outros grupos, em outros momentos aí pela cidade. Esse grupo ficou lá e foi levando, foi levando, o nível foi subindo das coisas e aí terminamos nessa situação. Uma agressão ontem, uma agressão hoje. Eu vi as imagens e me impressiona, quando o caminhão sai levando, tem um sofá. Um sofá de três lugares sendo colocado na caçamba do caminhão. E um outro sofá menor já estava em cima do caminhão. A quantidade de coisa que foi retirada do local, e aí, Loli, fica a pergunta que a gente quer fazer para as autoridades, por que só agora, né? Por que que isso só aconteceu nesse momento? Porque é uma manifestação, as pessoas estavam ali pedindo coisas de pautas antidemocráticas, inclusive parando a rua, gerando um transtorno que a gente não viu acontecer em outros momentos.